Olá tudo bem se você é um dos muitos proprietários de jardins que gostam de convidar parentes e amigos para um churrasco e organizar reuniões em família nesse caso que tal você criar um ambiente amigável e aconchegante em seu jardim e com os móveis rústicos em madeira você vai chamar muita atenção a parede imobiliário de jardim pois ele tem o seu próprio charme e é muito ornamental embelezando muito mais o pajagismo da sua área externa e se você escolher móveis de jardim feitos de madeira você realmente não cometerá nenhum erro pelo contrário além de ser muito resistente ao peso também são resistentes a interferência do tempo e claro que você tem a opção de encomendar o modelo que mais se adequa ao seu jardim assim como também construir um do zero com a reciclagem de material e isso se torna algo muito mais inspirador porque os móveis de jardim que você mesmo constrói tem muitas vantagens e dessa forma por exemplo terá a oportunidade não só de provar a sua criatividade mas também de poupar muito dinheiro uma das vantagens mais importantes dos móveis de jardim feitos por si próprio é que você pode concretizar suas próprias ideias e conceitos então se você quiser embelezar o seu novo jardim com a nova imobília no quintal recomendo que você dê uma olhada nessa seleção aqui você vai poder conferir ótimas ideias que podem servir de inspiração e aí e aí e aí e aí e aí espero que você tenha gostado dessa seleção de ideias pois afinal tem para todos os gostos não é não é mesmo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e não se esqueça estou te esperando no próximo vídeo fiquem todos com Deus e tchau